Motoristas vivenciam desafios da acessibilidade no transporte público. Na próxima terça-feira, 29, a partir das 21h30, no Memorial da Inclusão, a São Paulo Transporte, SP Trans, em parceria com as empresas de ônibus e a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, irá realizar o evento Inversão de Papéis – Desafio da Acessibilidade A iniciativa faz parte das atividades do Maio Amarelo. A atividade vai permitir que motoristas de ônibus façam uma viagem utilizando o transporte público, de forma a simular a rotina de pessoas com deficiência e idosos. A inversão de papéis pretende trazer uma vivência maior aos condutores na questão do tratamento a esse público. Eles devem utilizar preferencialmente os coletivos de empresas diferentes daquelas às quais trabalham. Os cerca de 30 motoristas participantes, divididos em grupos, farão percurso em cadeira de rodas, usarão venda nos olhos, vestirão roupas que simulam o corpo de um idoso e o último grupo fará o papel de acompanhante de uma pessoa com deficiência. Ao chegar no Memorial da Inclusão, os condutores farão depoimentos para registrar a experiência. Esse material será utilizado pelo Programa de Treinamento das Empresas Operadoras, que oferece capacitação constante aos motoristas da cidade de São Paulo. Além disso, os participantes integrarão uma roda de conversa com pessoas indicadas pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. O encontro vai proporcionar a troca de experiências necessárias para incentivar a melhor convivência entre motoristas e passageiros especiais na rotina diária dentro dos coletivos. Sobre o Maio Amarelo O Maio Amarelo é uma ação global que tem como objetivo chamar a atenção de todos para o alto índice de mortos e feridos no trânsito, em todo o mundo, colocando em pauta o tema contemporâneo da segurança viária. Poder Público e Sociedade Civil são incentivados a discutir essa questão de forma ampla, encorajando-se em ações integradas de prevenção de acidentes de trânsito. Durante todo o mês de maio são realizadas diversas atividades educacionais e de conscientização contemplando pedestres, ciclistas, motociclistas, pessoas com deficiência e motoristas de carro, ônibus e caminhão. Serviço Evento Inversão de Papéis Desafio da Acessibilidade Data 29 de maio Horário A partir das 9h30 da manhã Local Memorial da Inclusão Os Caminhos da Pessoa com Deficiência Endereço Avenida Auro Soares de Moura Andrade 564 Barra Funda São Paulo Portão 10 Do Memorial da América Latina